É, ó, a gente vai começar depois que vocês vêm. Vambora, vambora! É, eles vêm depois, depois. Então canta você, canta aqui. A casa é nova, e nós estamos chegando. A casa é nova, e nós estamos chegando. Já preparamos a lareira, colchão no chão, colchão no chão. Já preparamos a lareira, colchão no chão, colchão no chão, colchão no chão, colchão no chão, colchão no chão. Água clara, água ardente, cada mente publicou. É, ó, é o amor. Palavras pra poder pensar, pensamentos pra poder falar da nossa casa. Na nossa casa, a gente tá querendo ser feliz. Na nossa casa, na beira do equilíbrio, por um triz. Na nossa casa, a vida tá querendo ser feliz. Na nossa casa, na beira do equilíbrio, por um triz. Na nossa casa, na beira do equilíbrio, por um triz. E nós estamos chegando. Já tem, já tem, já tem. Já tem fogão e geladeira, televisão. Conexão, conexão. Conexão, conexão. 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 Chapou quente, sul e gol, água clara, água ardente, tá na mente, o brigou, é o amor, palavras pra poder pensar, pensamentos pra poder falar na nossa casa. A gente tá querendo ser feliz, na nossa casa, a vida tá querendo ser feliz, na nossa casa, a festa é nossa. E nós estamos bombando, nós estamos chegando, a festa é nossa. E nós estamos bombando, já preparamos, já preparamos a lareira, colchão no chão. É o que estava faltando, chão de estrelas, céu de gente. Chapou quente, sul e gol, água clara, água ardente, tá na mente, o brigou, é o amor, palavras pra poder pensar, pensamentos pra poder falar na nossa casa. A gente tá querendo ser feliz, na nossa casa, na beira do equilíbrio, moro triste, na nossa casa. A gente tá querendo ser feliz, na nossa casa. A gente tá querendo ser feliz, na nossa casa. A gente tá querendo ser feliz, na nossa casa. É culpado, fernando